Regresso lento à normalidade no bairro de Tottenham, no norte de Londres. Após uma noite de violência, na qual pelo menos oito polícias ficaram feridos e 42 pessoas foram detidas, as autoridades fazem o balanço dos acontecimentos. Uma manifestação pacífica é realizada no sábado, na qual se exigia à polícia uma explicação para a morte de Mark Duggan, ocorrida na quinta-feira, acabaria por degenerar em atos de violência. A maioria das pessoas em Tottenham rejeitam o que se passou aqui ontem à noite. Uma comunidade que já sofria acabou por ficar despedaçada. Os correios, uma loja de desporto, tabacarias, lojas de telemóveis e edifícios camarários, que lidam com reclamações do público, foram completamente destruídos por selvagens. Muitos deles que nem sequer são de Tottenham. Tendo vindo de fora, com o objetivo de causarem violência. No cerne do problema está a morte a tiro de um indivíduo na quinta-feira, Mark Duggan, pai de quatro filhos, no decurso de uma operação policial. Tottenham é um dos bairros em Londres onde a taxa de desemprego é mais elevada. Já não é a primeira vez que Tottenham é palco de violência extrema. Há 25 anos tiveram lugar com frontos raciais muito próximo do local dos distúrbios de sábado à noite.